Música Olá, eu sou Bianca Cavalcante e está começando mais um Reação Ambiental, o programa da TV Mundo que leva o meio ambiente para mais perto de você. E hoje nós estamos dentro de uma floresta. Já pararam para ver onde nós estamos? Calma, eu não estou no meio da Amazônia, estou na Mata Atlântica e aqui mesmo na cidade de São Paulo, a menos de 10 quilômetros. Eu estou no Parque Estadual da Cantareira e hoje vocês vão poder conhecer um pouco desse paraíso maravilhoso aqui em São Paulo, onde tem inúmeras espécies de animais, aves, mamíferos, répteis e muita fauna também e flora. A Serra é uma atração turística, porque aqui nós temos inúmeras trilhas, parques, cachoeiras e muito mais. E quem vai apresentar um pouquinho mais sobre isso para vocês é o biólogo Gustavo Lopes. Gustavo, muito obrigada por receber a nossa equipe. Fala um pouco desse lugar maravilhoso onde nós estamos. Bom, essa daqui é a trilha das figueiras. O principal atrativo dessa trilha é essa árvore aqui, é uma figueira branca, que serve para o visitante durante os finais de semana ter uma proximidade maior com uma espécie da Mata Atlântica, uma espécie, uma das espécies centenárias, aberta à visitação pública. E o visitante pode conhecer um pouquinho mais sobre a floresta. E falando de floresta e falando da Serra da Cantareira, há quanto tempo existe essa Serra da Cantareira? Por que o nome Serra da Cantareira? Bom, o parque foi criado no século XVIII, começo do XIX. Boa parte da floresta aqui foi fazendas de cultivo de café, cana de açúcar. E no século XIX o governo do estado desapropriou para criar unidade de proteção integral. Desde então a floresta vem se regenerando. Em 1989 ela começou a ser aberta à visitação pública. E aqui eu ouvi dizer que o nome Serra da Cantareira tem a ver com os cântaros. Cântaros eram jarros onde eles armazenavam água e eles eram colocados sobre prateleiras chamadas cantareiras. Aí vem a curiosidade do nome Serra da Cantareira, não é? E aqui realmente tem muitas águas, ouve-se o som de muitas águas, um ar muito puro. E por que a gente consegue ver assim uma fauna tão de perto? É, bom, como é uma unidade de proteção integral, ocorreu a regeneração da floresta e consequentemente... O que seria essa fauna de proteção ambiental? Não, é um parque de proteção integral, é a categoria da unidade. A gente tem monumento natural, floresta extrativista, que é de proteção integral. Um parque estadual de proteção integral. E Gustavo, aqui nesse parque estadual da Cantareira, ao passar pelas trilhas, a gente já pôde ouvir o som de alguns animais. Quais são os animais que a gente pode encontrar aqui, passeando pelas trilhas e por esse parque? Bom, o principal atrativo aqui com relação à fauna é o macaco bugio. É um macaco seriamente ameaçado de extinção e um dos locais onde tem a maior concentração desse animal é aqui o parque. Eles já estão um pouco acostumados com a visitação, então se não tiver muito barulho, muita correria, o visitante consegue chegar bem próximo do animal. Que interessante. O bugio, para quem não sabe, é aquele macaco que ele possui um grande papo e ele é conhecido pelo som ronco que ele emite. Infelizmente, ele foi muito usado antigamente em circos como atrações. E isso também foi uma das maiores causas para a extinção desse animal, além da retirada da sua pele. Eu vi que, além de todos esses animais, tem uma vegetação incrível. Eu ouvi falar de uma samambaia azul que é considerada um fóssil vivo. É uma planta pré-histórica, dá vida até dos dinossauros. Eu gostaria muito de ver. Tem aqui perto? Tem, temos vários exemplares aqui na trilha. Será que você pode me mostrar onde está essa grande samambaia? Vamos lá. E aqui nós estamos em uma das trilhas do Parque Estadual da Cantareira. Que trilha é essa aqui, Gustavo? Essa daqui é a trilha das figueiras. E agora a gente está indo ver uma planta aí que é pré-histórica, que é a samambaia azul. E ela é maravilhosa. Qual que é, Gustavo? São essas três aqui. A gente tem um exemplar bem próximo da trilha, um mais distante e um em uma área mais clareada. O samambaia azul está em risco de extinção. O que levou a isso, Gustavo? Algumas espécies de samambaia se extraem o chaxim. O chaxim é uma raiz que tem no tronco da árvore, que se você extrai esse material, a árvore acaba morrendo. Então, por conta disso, dessa extração, essa árvore, essa espécie acabou entrando em risco de extinção. O chaxim, para quem não sabe, sabe quando você pega uma orquídea e aí coloca aquilo que parece uma madeirinha? Aquilo é o chaxim. E hoje a venda dele é proibida. Eu, infelizmente, eu também não sabia. Minha mãe, ela fazia muito disso. Ela pegava chaxim, comprava, porque minha mãe adora plantas. E aí, sem saber, a gente está levando essa árvore à extinção, né? E se ela vier a ser extinta, isso pode levar à morte de outros animais? Alguns animais se alimentam dessa vegetação? Da planta, especificamente, não. Mas tem todo um ciclo, tem toda uma relação com o meio ambiente. E esse lugar, aparentemente, ele parece ser muito grande. Quantos metros quadrados deve ter aqui toda a área do Parque Estadual da Serra da Cantareira? O parque é o maior parque de mata nativa em área urbana do mundo. Então, ele está no meio da região metropolitana de São Paulo. Tem 8 mil hectares e essa área é dividida em quatro núcleos. Quatro áreas abertas à visitação pública. Núcleo Pedra Grande, Núcleo Águas Claras, Núcleo Cabo Sul e Núcleo Engordador. E o núcleo que nós iremos conhecer agora é o Núcleo das Águas Claras. Fala um pouquinho, só para deixar um gostinho de quero mais, o que tem nessa parte? É, o núcleo é estruturado com trilhas abertas à visitação pública, né, caminhadas na mata. A gente tem o contato direto com uma nascente dentro do parque. E, claro, pode ter o contato direto com a fauna e flora aqui da mata. Será que a gente vai ter alguma sorte de ver algum animal passando pela trilha? Ah, vamos tentar, vamos tentar encontrar. Então, se você quer ver tudo isso e muito mais, não saia daí, porque no próximo bloco vamos conhecer um pouco mais desse lugar maravilhoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho